Eu vou me enxergar 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 Será que amar é pecado, será que dar tudo Não me deixe ir Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou É o meu Cadê as mulheres solteiras de Camusim? Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão e assume O teu tempo tá passando e tu não toma um atitude E ativa o meu modo O dificulta pra na cara É ser rápido e espera Vê se não ficar mostrando e receba essa direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão e assume Pegando a mão e assume Pegando a mão e assume Bebe Pegando a mão e assume O teu tempo tá passando e tu não toma um atitude Eu tenho que ativar o meu modo O defeito Um tapar na cara É ser rápido e esperta Vê se não ficar mostrando e receba essa direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Só vocês Pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tinho, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, quer ouvir Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pegando a mão em açude Tchim, tchim, tchim Bora, vim de gravações! Tchim!